A campanha Mulheres Mais já está no rádio, na TV e na internet. A iniciativa mostra os novos papéis sociais assumidos pelas mulheres brasileiras. A campanha mostra que a autonomia das mulheres está ligada ao desenvolvimento sustentável e retrata diferentes exemplos de mulheres com experiências bem-sucedidas de desenvolvimento sustentável e de ações que trazem benefícios diretos para a população. Realização de sonhos com ganho social. Eu chamei o dia das mulheres, vamos fazer uma fábrica de biscoito. Teve gente que perguntava, será que vai dar certo? Falei, vai dar certo, só nós abraçarmos essa causa e vamos em frente. A mensagem central da campanha é, as mulheres transformam suas vidas e de suas comunidades. Trabalham e constroem com inclusão e justiça social o desenvolvimento sustentável do país. Essas mulheres precisavam recuperar a identidade delas como mulheres e também conquistar o espaço na sociedade. O lançamento da campanha foi em Brasília, no Dia Internacional da Mulher, com o show da cantora Maria Betânia. Na plateia, líderes comunitárias envolvidas com direitos das mulheres. Na abertura do evento, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, reforçou a importância de iniciativas do governo em combater a violência contra a mulher. Que a nossa determinação para que se elimine qualquer violência contra as mulheres e que a igualdade de gênero em casa e no mundo do trabalho será permanentemente conduzida por nós e por todo o governo federal. A campanha Mulheres Mais, Autonomia e Desenvolvimento Sustentável foi produzida também para incentivar a participação das mulheres e de entidades representativas em favor da igualdade de gênero na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. A campanha já começou a ser veiculada no rádio e na TV.